Governo do Estado e Assembleia Legislativa do Paraná firmaram uma parceria chamada Infância Feliz que prevê a construção de 300 creches em 258 cidades para crianças de 0 a 3 anos. Há um custo de quase 400 milhões de reais. O Legislativo entraria com 100 milhões e o Palácio Iguaçu com o restante, sendo uma parte dos recursos vindos aí do FIA, que é aquele fundo da infância e adolescente que falamos aqui, trouxemos o contador outro dia, falando sobre isso, de você direcionar aí parte daquele imposto que fica retido para esse fundo, que é o fundo da criança e adolescente. O projeto, a construção de cada creche ficaria em torno de pouco mais de um milhão cada um, o Estado doaria o projeto padrão de cada creche e caberia às prefeituras a licitação e execução das obras. Os critérios de seleção dos municípios envolveram aí um indicador chamado potencial de creche por município, considera o fator educacional, proporção de matrículas em creches, fator demográfico, que é a taxa de natalidade de cada região, fator socioeconômico, que envolve aí a proporção de crianças acompanhadas pelo Cade Único e também dados de índice do IPARDS, que é o desenvolvimento de renda e essas coisas todas. Pois bem, então, além de tudo isso aqui, corre no meio político que alguns deputados também já têm o direito à indicação em alguns lugares para essas creches. E eu vou com o Daniel, porque nós tivemos aqui outro dia uma conversa com o deputado aí, que é um filho, de que deputado não leva nada. Aí estão falando aqui de 300 creches pelo Estado e o que corre em Curitiba, e depois eu vou falar com o Fernando Tupan sobre isso também. O que corre lá, principalmente nos bastidores da Assembleia, é de que deputados vão se indicar, além dos fatores técnicos, deputados vão indicar. Afinal, o deputado faz indicação ou não, Daniel? E isso aqui, o que você me conta? O governo do Estado fazer creche que esse tipo de educação é responsabilidade dos municípios, não do governo do Estado? Com certeza, deputado, indica, Paulo. Com certeza, aqui em Maringá, a gente pode citar o exemplo que o do Carmo apareceu em vídeo mostrando uma indicação dele, e o deputado soldado Adriano José apareceu ao lado do prefeito Ulisses Maia também, falando que foi ele que indicou as três creches aqui para Maringá. Com certeza, eles têm peso nessa, até porque o dinheiro é da Assembleia. Igual a gente comentou com o deputado Requião Filho aqui, existe a sobra da Assembleia que se divide entre os deputados. E a gente já vê matéria, o Requião Filho falou, mas a gente não gosta de polemizar. Inclusive, eu te mandei o link de matérias do Requião, entregando investimentos em escolas, em municípios, mas enfim. É uma atitude do governo do Estado, em parceria com a Assembleia, são três ou quatro creches? Quatro creches para Maringá, acho que faz parte, né? Aí, quem sabe, vai diminuindo o número de compra de vagas. Ulisses tinha prometido dez creches. Mas se construir creche, vai ter que contratar gente. Vai ter que contratar. Se contratar gente, o limite prudencial vai para o espaço. Por isso que Maringá está comprando vaga, e aí? Aí vai ficar o pepino para o próximo prefeito. Vai ficar o próximo prefeito, não sei nem se em quatro anos essas quatro creches ficam prontas, visto que para se construir uma UBS ou uma creche aqui em Maringá, se demorou tanto. Não sei nem se o próximo prefeito vai ter esse pepino. Pode ser que só o prefeito de dois mil e vinte e nove tenha esse abacaxi. Vamos lá. Ô, Fernando Tupão, eu quero te ouvir sobre isso. Olha, Paulo Caetano, o deputado indica sim, e é natural. Por quê? Porque esses dinheiros são sobras da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, nada mais natural e é uma coisa até política, Paulo Caetano, que acontece muito. Eu sempre fui simpatizante, até mesmo, das emendas parlamentares carimbadas, Paulo Caetano. Essas não são. Porque daí acaba com o discurso, por exemplo, do Requião Filho. Ah, não, eu não consigo indicar nada. Eu não sei nem se ele tem interesse. E ele se coloca como opositor ao governo. Daí, se ele recebeu alguma coisa, ele vai tentar colocar debaixo do pano. Mas você vê certas coisas, assim, que eu estou observando bastante. No Palácio Iguaçu, é comum hoje ver o pessoal do PT lá, como o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, saudoso líder estudantil na década de 60. Então, Paulo Caetano, onde tem fumaça, tem muito fogo, e eu acredito que todos recebem um com mais facilidades e outros com menos. Porque eu, há dois dias atrás, até no final da tarde, começo da noite, eu dei uma passada no gabinete do soldado Adriano José, e tinha um prefeito aí de uma cidade pequena da região de Maringá, região de Porto Rico ali. E eles estavam falando que vão receber essas creches. Isso vai salvá-los, porque eles estavam gastando bastante, contratando escolas para o número de alunos que eram... Que não dá para você juntar apenas em uma turma, Paulo Caetano. E o que vai ser esse projeto aí? É um projeto muito bacana, vai ser maior, com mais de 400 metros quadrados, e o custo que eu vejo, assim, é bem barato, em torno de 4 milhões cada uma. Não é como uma estação tuba aqui de 80 metros quadrados do Rafael Greco, que custou 4 milhões. Aí é uma barbaridade, né, Paulo Caetano? Ângelo Rigon, vou com você agora. A situação das creches, vamos pegar como estudo de caso Maringá, tá? A situação aqui, das vagas, está de alguma maneira controlada com a compra. E o argumento sempre é, não adianta construir e mobilizar um monte e estourar o limite prudencial, porque você não tem servidor para tocar. Você vai construir mais 4 creches aqui e vai tocar que jeito? Já não tem como tocar o hospital, já não tem como tocar umas coisas, outras, talalá, talalá, talalá. Constrói mais, constrói mais, constrói mais e vai ficar de que maneira? Vai ficar igual o hospital da criança, o hospital aqui de Maringá. Um elefantezinho branco, no caso, porque é uma semeca menor. Mas outras cidades com blom vagas, com ponta grossa, se não me engano, Cascavel, quer dizer, esse sistema funciona. Os prefeitos sabem que eles têm que respeitar a lei, eles não podem ultrapassar aquilo numa folha de pagamento. E aí vem justamente o momento em que fala, assim, terceirização da educação, tem uma notícia dessa. Eu acho que, além de mostrar o uso político da verba pública, de acordo com o que o mercado, a circunstância política exige, você está ali colocando dinheiro, recurso, onde não precisa. E isso também é culpa dos deputados. Se eles sabem que uma creche só vai funcionar daqui a 8 anos, por que vão dar dinheiro agora? Alguém, de novo, repito sempre, vai ganhar. Regiane? Como é que a gente constrói as coisas? Não, enfim. Bom, eu quero... É uma grande ação, sim, do governo do Estado, mais uma feita em prol das crianças que têm o direito, porque o direito de estudo é de todos. Então, está ali. E, principalmente, nessa primeira infância, que é a fase principal de desenvolvimento, onde entra uma alimentação correta, um ensino correto. Bom, enfim, a nossa primeira-dama, Luciane Massa, está ali encabeçando, sempre olhando. Luciana, obrigada, querido Edivaldo. Luciana... Eu tenho uma amiga chamada Luciane e eu confundo. Luciana Massa, ela está ali à frente de todas essas ações em prol das crianças. Não só essa, mas também a do teste do pezinho, que também aumentou a quantidade de diagnósticos de 7 para 37. Foi mais uma grande ação em prol das crianças. Se tem... Sim, foi sim. Acho que é para 17. Não, 37, de 7 para 37 diagnósticos do teste do pezinho. São 18 milhões que o governo está investindo para que essas ações sejam tomadas. Correto ou não? Não sabe. Enfim, mas assim, olha, gente, se tem demanda, são 13.800 crianças hoje que seriam contempladas com essas escolas. Quanto tempo vai demorar para ser construída exatamente? A gente não sabe. Eu fiz a solicitação, perguntei quais seriam os prazos. Não foi me passado ainda. Mas, assim que me passem, a gente vai cobrar aqui e vamos observar. E, Rafael? Olha, quantas indicações de deputados, enfim, trazer recursos. A gente fala tanto disso, mas a gente tem que saber que o papel importante do deputado é realmente essa política. Você conversar com o governo de Estado, com as secretarias, para identificar exatamente quais são os problemas da sua base, ou seja, onde você foi eleito, a região aqui, e trazer recursos. Isso é o mínimo de um deputado fazer. Obviamente, tem as fiscalizações, enfim. É igual você falar, ah, vereador vai consertar minha rua aqui, vai fazer... Não é papel do vereador, né? A gente fala tanto isso e muitas pessoas acabam sendo induzidas a erro nesse sentido. E as creches, é claro que é muito bom construir creche. Mas eu não entendo ainda muitas pessoas que ainda são a favor de comprar vagas de creche e não são a favor de algumas terceirizações na educação. Isso é um pouco complicado, porque a gente fica meio assim, ué, mas, querendo ou não, comprando vagas de creche é um meio de terceirizar o serviço, porque os professores são da creche privada, da instituição privada, a administração privada. Valores, às vezes, é maior pago por vaga do que realmente ter uma pessoa lá nas creches que são construídas pelo governo. Então, assim, é necessário, sim, a construção de creche, eu sou a favor, tem que ter, sim, tem que acabar essa questão de cargos comissionados, torta-direita, indicações, etc. Isso tem que acabar. Acho que coisas essenciais para a população, como educação, saúde e segurança, tem que ser dever do Estado. Edvaldo Magro. Ainda que a gente tenha reconhecido os investimentos em educação, mas vamos fazer um recortezinho. As creches são pequenas, são de 36, dá 36 alunos, e aí vem uma implicação. Claro que os 36, a sala de aula tem os laitar, a de lazer, brinquedo técnico. O projeto é de 456 metros e fica para o município a responsabilidade de encontrar um terreno que caiba, aí começa o grande problema. Isso se alonga demais. Ainda que o governo as comprometa em dar todos os projetos, isso é uma burocracia longa, demorada e incerta. Isso não invalida o investimento. Aliás, por exemplo, só recortando essa ideia de que a gente comentou que deputados indicam Sarandiva ganhar duas creches, uma indicada pela Maria Vitória e outra pelo soldado Adriano José. É prática comum, não tem nenhuma irregularidade. É assim que funciona mesmo. Ontem, durante o lançamento desse Infância Feliz, se não me engano, o nome do projeto, o governo anunciou que faz mais de 20 anos que não se anuncia um projeto dessa envergadura, desse tamanho de investimento, próximo de 400 milhões, 391 milhões em alguma coisa, tem de 258 municípios. Acho que o investimento é importante. destaque também o comentário do Rigon, que acontece imediatamente após essa polêmica envolvendo a privatização da área de gestão das escolas, talvez uma forma de compensar. Mas, infelizmente, não é um projeto que até o final do ano está pronto. Vai demorar e demorar muito. Inclusive que fique registrado aqui, quando será inaugurada a primeira creche desse projeto. Você vai ver que a demora vai ser extremamente longa. Talvez queira morder a língua, mas, lembrando que creches são pequenos, são plenos, para 36 alunos, aí você pode fazer normalmente em dois turnos, para atender de zero a três, você atender 72 crianças por dia. Eu ainda defendo o modelo de aquisição de compras de vagas de creche pela iniciativa privada. Tem funcionado e funcionado muito bem. Muitos municípios têm comprado, o Sarandir não é diferente. Maringá, que iniciou aqui na região, isso lá em 2017, com a professora de educação, Valquíria Trindade, ela que iniciou todo o processo, desenvolveu todos os protocolos. Fique registrado isso também, seu Paulo. Segue aí, seu Paulo. O senhor está ansioso, estou observando. Só deixa eu acrescentar, tem um senha da sua época que está sendo construído no Jardim Olímpico? Ah, sim. Há quantos anos? Sim, há anos, são uns 20 já, fácil, fácil. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. O Complexo Espanha já foi inaugurado, já está funcionando, Igor? Nem faço ideia. Porque é um absurdo de uma estrutura. Lá está funcionando, Daniel? Lá no Espanha. Está funcionando, senhor Edvaldo. Que ótimo. Está funcionando. Uma estrutura que ficou pronta e ficou um tempão. Só para a gente parar. Demorou, mas está funcionando. Mas uma baita de uma estrutura maravilhosa. Eu vou ser sincero para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui. O que me causa estranheza, de fato, são os argumentos que são utilizados em cada momento. Que o argumento é utilizado conforme a ocasião. Quando lá nas primeiras campanhas o prefeito falou que vai construir e ia construir as creches, aí depois o argumento foi de que não dava para construir. Que era melhor fazer o que fez, comprar as vagas por conta do limite prudencial. Porque construir era fácil. É, era mais fácil. Agora o governo do estado vai propiciar isso. Mas se a cidade não tem condição de manter, de ter servidor, aí o argumento agora a prefeitura acolhe, recebe essas creches e vai fazer como? Vai deixar fechado, sabe? Essas coisas, elas me causam estranheza, para não dizer, outra situação. Né? E aí, assim, a gente fica pensando. Afinal de contas, Esses discursos de quem detém mandato, tem lastro, tem lastro, o que eles falam? Sinceramente, eu não sei. Mas é o recurso desnecessário, apesar da promessa do... Não, não é o recurso desnecessário. O recurso desnecessário com o dinheiro público? O que nós temos que proporcionar é vaga de creche para a criança, ponto. É isso? Ponto, é. Você vai construir aqui, ou adquirir... Não, estou dizendo... Não, 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 não. Não vejo o problema disso. Não distorce o que eu disse. Eu disse o seguinte, que o discurso é conforme a ocasião. Agora, aceita a creche, beleza, vai dar tudo certo. Lá atrás, não podia. Mas construir era fácil. Mas não adianta construir, porque eu não tenho capacidade para tocar. Então... Estamos falando de dois anos pela frente. Estamos falando de discurso. Dá para fazer concurso. É, mas o discurso... Mas também dava. Essa administração ficou oito anos no poder. E fez concurso e contratou, Paulo. Muita gente. Mas contratou muito mais vaga, não. Mas contratou muito mais vaga, terceirizada. São dois, três anos para construir uma creche, no mínimo. Eu pedi que vocês saem mais baixo, rapazão. Quanto tempo? Dois, três anos no mínimo. Eu construí 36 meses no mínimo para construir uma creche. Ô Paulo, só para... Na sessão da Câmara de ontem, foi em regime de urgência, né? Mas, por enquanto, dois terrenos o município já doou a pedido do Núcleo de Educação. Um no Diamante, com 9 mil metros, e outro no Jardim Dias. Então, das quatro, pelo menos dois terrenos parece que já... Ah, agora você vai construir uma área com 430 metros, um ar de 9 mil metros. 9 mil? 450 metros quadrados. Ah, mas você acabou de dizer que era isso aí? Mas o terreno, como eles têm. É que tem bastante pátio. Vai ter pátio, pátio para criança. Não, não, não. 456 metros de área construída. Dá para ter um monte de creche, né? Aí, poxa, então vai ter 8.500 metros de pátio. Mas não é bom isso? Muito bem. Dá para construir um centro esportivo, um campo vivo, um campo vivo, um campo vivo. Dá para construir um shopping center do lado do... Não, não, não. Ah, para, seu Paulo. 7 horas e 56 minutos.